PSD e CDS desafiam o Governo a anular o imposto adicional sobre os produtos petrolíferos. Os dois partidos consideram que Portugal tem dos combustíveis mais caros da Europa e a tendência é de subida a acompanhar a cotação do petróleo, o que anula a intenção inicial que levou à criação deste sobreimposto. O PSD quer forçar o Governo a desistir do adicional do imposto sobre os produtos petrolíferos, agora que os preços dos combustíveis estão a subir de forma consistente. Estamos na nona semana consecutiva do aumento dos combustíveis e já se anuncia que não vai parar. Os portugueses estão numa espécie de autostrada sem limite de velocidade. É sempre a abrir. O adicional do ISP foi introduzido em 2016 para compensar os cofres do Estado, que estavam a arrecadar menos IVA porque os combustíveis estavam bem mais baratos, com a promessa de neutralidade fiscal, ou seja, que quando os preços subissem, a sobretaxa desceria ou deixaria de existir. Esta palavra dada não foi uma palavra honrada, pois pelo contrário. Essa questão da neutralidade fiscal foi colocada no Orçamento de Estado para 2016 e já não foi colocada no Orçamento de Estado para 2017. Mas o PCP tem entendimento diferente. É necessário e é possível reduzir a carga fiscal sobre os produtos energéticos, para além do necessário ajustamento em relação ao ISP prometido pelo Governo PS e não concretizado. Nós estamos de acordo em que essa circunstância, em que esse adicional, seja revisto e o deva ser feito. Para o Bloco é a matéria para o próximo Orçamento. O projeto de resolução do PSD para acabar com o adicional do ISP é votado para a semana. O CDS aponta para junho. Já no próximo dia 21 de junho, o CDS vai propor a eliminação desta sobretaxa dos combustíveis. O ISP rende ao Estado 9 milhões por dia, calcula o Jornal de Notícias. Facto é que a cotação do petróleo disparou e os preços dos combustíveis estão em máximos desde 2014. Portugal tem a quinta gasolina mais cara e no gás óleo está em décimo lugar. O CDS criou um site, chama-se Mais Imposto Menos Combustível. O consumidor pode verificar a parte da fatura que é combustível e a outra que é impostos. Nas redes sociais corre o apelo a um boicote ao abastecimento na segunda-feira e o PS quer ouvir a autoridade da concorrência no Parlamento.